A capacitação de 23 agricultores familiares de Caxias, do 1º, 2º e 3º distritos, ocorreu no centro da juventude do bairro Volta Redonda durante toda esta terça-feira. Ministrada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, a formação visa ajudar o produtor a escolher melhor a semente da mandioca, ou seja, a maniva, além de fazer o controle de pragas. Então o foco dessa nossa reunião hoje, desse nosso treinamento, é mostrar para eles a importância de se ter uma semente de qualidade para que isso venha a impactar positivamente nos níveis de rendimento. O segundo momento desse treinamento aqui vai ser a prática no campo, em que nós vamos levar para que eles percebam na planta, no campo, na própria roça, tudo isso que a gente falou aqui hoje. Para quê? Para que eles se convençam de que em ele adotando a semente de qualidade, a maniva de qualidade para o plantio que ele for fazer, só com isso aí ele já tem de 60% a 70% de possibilidade de êxito na sua atividade. Nesse caso aqui é a Embrapa que está ministrando esse curso pelo termo de cooperação técnica que nós temos junto à Embrapa. Posteriormente, depois desse curso de capacitação, a gente visa implantar uma unidade de referência. Então a gente está dando o primeiro passo agora para que isso seja sacramentado no futuro. A transferência de tecnologia vai contribuir com os produtores locais que desejam crescer na produção de mandioca, considerando que Caxias é uma fornecedora para uma grande cervejaria, o que faz com que o investimento em conhecimento seja o caminho para crescer em qualidade. A gente vai continuar juntamente com esses professores aí para que a gente possa chegar mais em frente com a incentivação dele. Dá para produzir melhor? Dá para produzir melhor, ter as técnicas melhor, acompanhado por ele. É uma boa incentivação para nós ficando. Vamos continuar, dar continuidade nesse novo trabalho que eles estão querendo prestar para a gente. A gente tem os métodos da gente que vem dos tempos dos pais, das avós, mas a gente se aprofunda mais. O conhecimento técnico com certeza é de grande importância para o campo. Está nos preparando para um futuro bem promissor, porque nós estamos fazendo esse treinamento para fazer um plantio bastante produtivo para futuramente a gente vender para a Ambev para produzir a cerveja magnífica, que é exatamente esse projeto que ela tem para comprar do pequeno agricultor. E por isso nós estamos nos qualificando para termos uma ótima produtividade no futuro. De acordo com os pesquisadores da Embrapa, a média de produção de mandioca na nossa região é de 5 a 6 toneladas por hectare. Mas esse potencial pode ser aumentado se o produtor aderir à tecnologia. Porque a tecnologia está aí. Os técnicos estão dispostos a passar a tecnologia. Ele tomar a decisão e correr para o abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.